Um dos mais graves problemas ambientais é o desmatamento. Quando há a retirada total ou parcial de uma área de vegetação, os impactos muitas vezes são irreversíveis, não só para a vida na floresta, mas para a sociedade em geral. O aquecimento global atual, uma das causas desse aquecimento, está relacionada ao desmatamento, uma vez que as florestas se constituem grandes reservatórios de carbono e quando perdemos essas florestas, boa parte desse carbono acumulado na biomassa vegetal das florestas vão para a atmosfera. Quando deixam de existir esse carbono que está em circulação, que poderia estar sendo absorvido pela biomassa florestal no planeta, ele continua na atmosfera. Então nós temos aí um desafio muito grande, ainda mais que vivemos agora um período de emergência climática. A Amazônia é constantemente ameaçada pelo desflorestamento causado por queimadas e extração de madeira. Somente este ano, de janeiro a setembro, a área da floresta amazônica derrubada atingiu mais de 9 mil quilômetros quadrados. 78% do desmatamento registrado em 2022 está concentrado nos estados do Pará, Amazonas e Acre. Um estudo feito pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, analisa o número de ocorrências de derrubada da floresta. O estudo, feito a cada três meses, mostra quais territórios protegidos podem vir a ser os mais desmatados. Segundo a pesquisa, ameaça e pressão de desmatamento em áreas protegidas, no Amazonas, as áreas mais ameaçadas são Parnamapiguari, Flona do Iqueri e Flona do Aripuanã, todas no sul do estado. Esses territórios, eles estão presentes tanto no ranking de unidade de conservação federal, que veio sofrer uma ameaça do desmatamento, quanto a Parnamapiguari, que ficou em segundo lugar no ranking geral de áreas protegidas mais ameaçadas para a Amazônia. De acordo com o IMAZON, além do governo federal, os estados têm grande responsabilidade no combate ao desmatamento. A gente precisa de ação conjunta. A gente precisa que não só os órgãos ambientais federais, como o IBAMA, órgãos de fiscalização, como os órgãos estaduais atuem nessas regiões, principalmente dentro dessas áreas protegidas que já têm uma legislação que pune, de uma forma mais rigorosa, esses crimes ambientais. É uma forma mais profunda. O que é isso que já faz? A gente precisa de oito. A gente precisa de diversões e uma coisa melhor. vocês estão vendo o curso, Obrigado.